Música Escola Anur, Relatividade e Limpeza Geral e Estrada Protocolo, onde celebra o aniversário Valentil Badala Hatnolo Recensia. Ato celebra o aniversário de Lourão Valentil Badala Hatnolo Recensia, o diretor da Escola Secundária Geral Anur organiza o professor no Estudante Sira, a atividade de limpeza geral e a área Campo Alor, no Mós Estrada Protocolo e a área Itara Clarã. Além de celebra o aniversário Valentil, a atividade de limpeza geral nos chamam de orientação do Ministério do Educação, e o Carta Circulação e a Semana Coto. A comemoração do aniversário Valentil, a comunidade, estudantes, escola e educação, a limpeza geral, a bairro, a estrada protocolo. Também baseado a carta de limpeza geral, a educação. Depois, a organização do Estudante Sira, a partir de limpeza geral, a partir de Campo Alor, depois, a partir de Estrada Protocolo, depois, a partir de Palacio Presidente, a partir de limpeza geral, a partir de limpeza geral. Diretor Nemos promete, se continua a atividade limpeza geral na época da Lourão Sesta. Nós organizamos o Estudante Balom para atividade. Total Estudante Sira Segunda de Geral Anur a selagi da Racing e profesor a selagi da Resting Abram Amaral, GMN.